Uma dupla foi presa depois de furtar a tubulação por onde circula o oxigênio ofertado a pacientes de um hospital aqui no Vale do Rio Doce. Não, volta aí. Volta aí. Deixa eu ler de novo isso aqui. Ah, não tô acreditando. Uma dupla foi presa depois de furtar a tubulação por onde circula o oxigênio ofertado a pacientes de um hospital aqui no Vale do Rio Doce. Trata-se do hospital Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Caratinga. Ah, meu Deus. É, Tomás. Ah, joga oxigênio pra gente aguentar isso. Misericórdia. Bom dia pra você, meu amigo. Ô, Nicolmédias, agora sim, com certeza, né? Falta de ar quando a gente tem que noticiar um caso desse que envolve até a miséria humana porque uma pessoa que se dispõe a levar esse tipo de tubulação de um hospital tão sério, tão importante naquela região de Caratinga como Nossa Senhora Auxiliadora, é demais até pra gente poder contar nos nossos telejornais e dizer como profissional o nosso pesar. As famílias que estão passando por um mau momento ou com um parente internado, ter que saber dessa história que uma pessoa sã passava pelo local e resolveu aí aproveitar a oportunidade e levar esses tubos de cobre que são vendidos no mercado clandestino com um valor até que não compensa o tipo de problema que essas pessoas arrumaram porque um homem de 34 anos e o outro de 43, eles saíram desse local levando essa quantidade aí desses tubos e aí um deles, o maior, levou, com a idade mais avançada, levou para vender esse material na área central da cidade. Como não conseguiu achar a pessoa o comprador, porque todo mundo sabe, né? Até as cores definem o que passa dentro desse tubo, esse verdinho oxigênio. O outro é um outro tipo de material também usado em hospitais. Então a pessoa bate o olho e sabe, isso foi tirado de algum lugar. Eles não vieram com isso para ser reciclado. Então, a verdade, Nico, é que essas pessoas já não queriam comprar esse tipo de material e rapidamente eles acharam um outro comparsa no bairro de Santo Antônio, lá em Caratinga, que foi preso e aí sim a polícia conseguiu localizar os dois suspeitos de envolvimento nesse crime terrível aí que a gente não gostaria nunca de estar falando. Mas nós vamos contar também com a participação do senhor Adilson Quirino, que é o sargento da Polícia Militar, que vai dar outros detalhes sobre essa ocorrência em que temos que parabenizar a Polícia Militar lá de Caratinga sim, porque trabalharam muito rápido e retiraram essas duas pessoas de circulação. Fala aí, sargento. A Polícia Militar procurou nas câmeras vizinhas aquele hospital e conseguiu localizar, conseguiu identificar dois indivíduos, sendo um de 34 anos e outro de 43. A partir daí começaram todas as diligências, todos os levantamentos e uma das viaturas conseguiu deparar com um indivíduo que não estava com nenhum material e pouco depois uma segunda viatura conseguiu deparar com um segundo infrator e ambos foram presos e juntamente com os materiais que comprovavam a participação deles nesse furto. E eles também foram apresentados, foram mostradas as imagens deles a pessoa que viu eles fazendo esse furto e a pessoa de imediato reconheceu ambos, que foram imediatamente levados para a Delegacia da Polícia Civil e ficaram à disposição daquela autoridade polícia judiciária. Adiantando também que a perícia técnica também compareceu ao local, fez os trabalhos de ofício que eram necessários também no local. Se for analisar a frio a situação, é um crime, praticamente é um crime contra o patrimônio, mas é um crime contra a vida, porque a falta de oxigênio em um hospital daquele porte pode levar diversos pacientes ao óbito. Então não foi simplesmente um furto, foi um furto qualificado e um furto com a certa crueldade, mesmo sem eles saberem que dessa crueldade, eles estavam sendo demasiadamente cruéis com os pacientes que estavam naquele hospital. São essas as palavras aí do policial militar, um desabafo, na verdade, sobre esse caso que aconteceu em Caratinga, pessoas sem nexo de ter levado todo esse material e prejudicado o atendimento às pessoas que buscavam recuperar a sua saúde no hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, portanto, um ótimo trabalho da polícia. E só lembrando, Niko, que esses tubos passam oxigênio e um deles hidrogênio. Então, materiais usados no trabalho do hospital lá diariamente. Niko. Tomás, enquanto você dizia, eu fiquei pensando como que nós estamos deploráveis como ser humano, né? E aí, Tomás, me ocorreu aqui lembrar de uma letra, um trecho. Se perguntarem por quê, por quê, responda que é a natureza humana. Me refiro a uma natura de Michael Jackson. Why? Why? É a natureza humana. Se perguntar. Nossa, você escutou o que o Tomás falou? Você é de... É a natureza humana. É, é incrível, incrível. Eu tô aqui esbasbacado. Já escutou essa palavra, né, Tomás? Misericórdia.